É com imenso prazer que eu dou aqui a notícia a vocês, que eu tô recebendo o meu amigo Parafina, amigo de tantas aventuras aqui, né, tantos balões. Parafina, vem cá, pô, pô, onde é que tu vai? Não, pera aí, pô, não, não, e ele não quer aparecer, tá com vergonha. Bom, mas vergonha não, eu tenho medo dos homens, por favor, ele disse que ia enfiar uma bolsa em mim, o tal da anti-aralho, quem que ele vai fazer isso comigo, eu não sou balão, quem que é isso, o cara pareceu. Pô, parafina, eu sou de bobeira, ninguém vai querer te atrapalhar, te prejudicar, não, pô, É, ele sempre teve medo, por causa do negócio de balão, se viu tanta gente aí, sofrer na mão da polícia, né, então ele tem medo. Mas, um dia desses, eu vou pegar ele de jeito, ele vai se aparecer aqui. Tudo, ele acha que o João vai fazer isso com ele, o João foi brincar com ele, cara. Ele ficou com o maior cagaço. Tenho medo danado do João, quando o João tiver, pode contar que ele não vai aparecer lá não, valeu?